Na vida existem problemas que parecem ser insuperáveis. Problemas que causam solidão, tristeza, depressão. Problemas que tiram o sorriso do rosto, o brilho dos olhos e até mesmo a vontade de viver. Problemas como brigar com o namorado, por exemplo. Se ama, há 47 anos, fazendo com que pessoas com deficiência intelectual tenham uma vida normal. Tão normal quanto a sua. Tchau. 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 Tchau.